e olá meus amigos tudo aqui quem faz eu vou aqui né estou aqui em pokémon firehead vamos não estou aqui para usar não estou aqui para desvendar mais alguns mistérios em pokémon firehead e interessante que bonitinho e vamos lá é já que o meu primeiro será o mouse da frente né o mouse fica sempre na frente dos meus vídeos eu dei esse mouse mouse aqui aparecendo é mouse tudo em modo então é o deus estou aqui na cidade de mata fússia para desvendar mais um mistério e também mais outro que eu vou mostrar logo em frente então vamos começar aqui ó eu tô fazendo segunda parte porque meu primeiro vídeo fez muito sucesso então é sucesso 40 e poucos bios temos o 30 não sei burro então entrar aqui para somentar porque até somente não vou somentar vai bugar sai mouse e vamos no nosso aqui lá que lerdo então alguém muito viu eu não pensava aquele vídeo ia ganhar tantos views que nem eu consegui né então vamos começar aqui tem existe um bug aqui que é no zoom safari ó tá vendo eu tenho 540 e pouco não consigo ver porque o freps tá na frente né então vamos ver se vai ficar assim ó não bosta deixa eu ver se tem quanto ó se estão vendo o quanto aí ó ó apareceu um raio não quero não quero nem rolo ó tá vendo assim ó vai ser mais um pokémon ó ó um indorão não bosta ó você viu que só pulou uma só porque eu mudei então fica um bug se você ficar deixa eu por favor porque o pokémon deixa eu mostrar então você fica assim ó você não perde tempo na safari game entendeu tem que ter um toque suave né porque esse então tocando seu bacalara ainda assim ó é muito que bosta rai horn eu não te quero já tem mouse sai da frente mouse fica assim ó você perde tempo na safari maldito moçaco peraí vou chegar até lá vou chegar hoje lá aqui ó fica assim maldito não acho que já tem fica assim acho que vai não vai ficar assim ó não quero pegar pokémon eu tenho todos fica assim numa parede assim ela tiver planta é mais fácil aí você fica assim tenta capturar o pokémon que você quer sem gastar tempo na safari então é esse eu vou sair daqui eu tenho dinheiro pra não bosta sei uma coisa não sei que não tem um bug do do yellow vamos coisa aqui o segundo mistério fica lá no não sei onde vamos ver o pokémon que eu tenho aqui ó se minha voz bugar no meio ficar com uma voz roubou mil o essas coisas assim é porque o meu posso não cozinhar aqui dentro porque o meu microfone é ruim então vou colocar aqui colocar o não tem espaço não ai meu deus céu vamos pegar o não meu não tem um monte esse aqui não é raro esse aqui também não é raro esse aqui também não é raro nossa nível 28 cadê o pokémon que é esse aqui então o segundo mistério aqui não é bem um mistério apenas faz parte do jogo mas não é obrigatório então vamos lá acho que eu estiver falando baixo né porque eu não tô com muita vontade de gravar vídeo só não tô eu tô preguiçoso então vamos pra cá entra aqui dentro aí um par vermelho iiii achei que você não precisa usar código nem nada só você entrar aqui ah você quer pera deixa eu ali de novo ah você tem o rainbow pass não sei qual gostaria de viajar a bordo tem uma balsa não sei qual que é você vai na no seven island na ilha 7 iiii vamos ir aqui ah que bonito vamos 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 dar uma zoada vamos lá iiii o pokémon o pokémon fraco o pokémon o pokémon tá fraco tempe que belezinha não quero vambora vamos lá væzli acho que é 6 esparão nossa tá miz metro 저 pokémon no deb'u ai o negócio é mais fácil acalmar Eeeeeeeh eeeeh MOLDIT eu vou ficar aqui andando ótimo ótimo Ótimo! Maldito! Charizard! É um bosta, né? Mil que tem, diz um... Ai, ainda tá aqui mesmo, foda-se! Pronto! Ae! Não queria batalhar com vocês não, seus fracotes, vamos lá! Maldito! Que belezinha! Que belezinha de Queoboni! Que belezinha de Queoboni! Que belezinha! Tô passando mal! Meu Deus do céu! Um médico! Colégio! Ah, não quero pegar Pokémon! Já tem... Ah, isso aqui é muito engraçado, vamos lá! Dança! 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 Chance! Ah! Vamos ver qual é a mesma coisa que a cana? Vem a... Também! Dança! Dança! Você ia dançar? Eu dancei a dança desse... Tchance! Dança! Gança, 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 gança! Tá bom, vai... É isso aí. Isso aqui cura a vida, vamos lá! Ah, lembrei que não, rapaz! Bosta! meu deus eu não quero que o bônus não quer batalhar esqueci que você quer batalhar eu não quero pucaria de pokémon best burn matou pronto vai usar um nossa que pokémon para na ue para na o pokémon que louca vamos a choque vai eu não quero que a batalha eu não dou choque que eu vou perder a graça pelo grande dia é isso que importa meu deus tem que atravessar estrutura aqui o pokémon é raro já tem o seu primeiro pokémon metálico acho que eu não sou vamos ver meu deus é aqui e esse aqui é o mistério dos anãos vamos tentar os mistérios peraí esse aqui tá meio bugado maldito mouse peraí pronto agora tá certo tem pokémon que empurra não não tem pokémon que empurra vou ter que pegá-la bosta meu deus esse vídeo vai ficar grande né só para ser pokémon toda hora mouse sai da frente aí esse frappe tem uma maneira de gravar o mouse na frente né coloca o mouse na frente e o frappe lá indifica com o próprio do jogo maldito mesmo hein ai meu deus do céu não quero eu quero batalhar não quero um meão melty não sei como se fala eu não quero batalhar como freio não quero porque morro os outros da primeira geração não segunda geração mas eu vou enrolando aqui qualquer tipo de empurrar pedras e empurrar pedra porque acabou de o topo de porra pera é o que tem que qualquer eu vou ficar que isso não entra não vai não aceita você não sei para você não quer você não é se porque é um velho que eu não quero cadê um pouco de bom que já tenha tudo isso não vai vem no salvo mesmo no salve de pôr ele aceita Diz que eu aceito esse treino Ah, já aprendi, já tenho esse treino Nossa, facilita muito Não, não quero ir embora Nossa, que vontade de dar um cortezinho Essa eu posso, eu tenho que mostrar isso aqui inteiro Vou aproveitar que o tema de Lavender está no fundo, né Como eu sou muito maldito, né Qual que é o tema de Lavender no fundo Ah, eu sou muito mal, meu Deus do céu, maldito Eu sou muito mal, qualquer tema de Lavender no fundo Tema de Lavender do Pokémon Red Ai, meu Deus do céu, eu sou muito mal, eu sou muito mal Ah, eu sou muito mal Não, é que É, maldito Ah, tô pensando, depois que eu terminar essa série de desvendando o mistério do Pokémon Red Red Começarei o do Majora's Mask Entendeu, mas é a do Majora Vamos lá Pronto É assim, eu vou te ensinar vocês Pronto Você pode empurrar, empurrar esse daqui Depois esse Esse Você vem aqui Pega esse, empurra pra cá Venha esse Não, eu sei que Fiz errado Ai, meu Deus do céu, eu fiz errado Fiz errado, não repita o que eu fiz Vamos lá, de novo Vai pra cá, vai pra ser empurrada Pois bem, empurre Será que é assim mesmo? É, vamos ver Não Ah, deixa eu ver esse, deve ser assim mesmo Deve ser assim Empurra aqui Deixa eu ver Eu vou só fazer isso aqui Aê, ó Pendeu Pega pedrinho e empurra pra cá Ó, que interessante Aê, ótimo Pega essa daqui e empurra pra cá Pronto Empurra pra cá Você empurra essa daqui Você empurra esse aqui também Você vai Puf Puf Pronto Olha o que aconteceu próximo daqui E é lá Vamos Naquele lugar misterioso Não, não quero um pump Eu já tenho um pump Meu Deus, eu odeio esses matinhos Eu já tenho Eu já capturei Eu capturei esse Kyobone Lavender Não preciso de Kyobone Sovagem de qualquer lugar não Kyobone especial Kyobone Lavender Seu é de De, de mato mesmo Não vale Eu tenho Ah, tem Graças a Deus Tem Suicune Ah, eu peguei com Suicune Quer ver Vou mostrar aqui pra vocês Dados Suicune A rota é 19 Fica lá no Que lugar a gente achou Ah, achou Lendária Ticuna Perda que as rochas É lá Que monte de água Tava tipo nadando na água Tava bugadão Vamos ver aqui Ah Então se você fizer Aquele código Ira aparecer Anos Sim Anos Os pokémons Letras Já fala números Que bosta Então Se eu tivesse Liberado aqui lá Eles não iriam aparecer Nossa, maldito Eles não iriam aparecer Meu Deus do céu Mouse 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 Você sempre achou um jeito, né Você sempre achou um jeito De entrar Bom, teriam anos Meu Deus Eu tenho que capturar todos os ABCs Esse aqui é um Esse aqui é um Vou riscar um Que é um G G não um Z Maldito anou 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 Pronto, peguei o anou Peguei o anou O Z Eu acho que é o Z Vamos lá Pegar outros anous Aqui Aqui tem um outro N Não preciso ter esse aqui Esse aqui é inútil Vou usá-los mesmo Tem outro N Não, não quero saber Vamos procurar aquela Vou bugar Vou bugar Não, aqui também tem Aqui só tem N Aquele Z Bugado lá É, só tem N Meu Deus Pensei que anou É lendário Tem um monte Do mesmo tipo ainda Vamos sair daqui Vai Aqui também tem anou Só vocês morarem aqui Só o anou Vamos lá Nossa, daqui Esse aqui tem Tem um Tem um A Tem que ter um A Aqui Ah, aqui tem um A Um anou De número A Vou pegar esse anou Número A Número A Número A O cara que fala o número A Letra Sou analfabeto Meu Deus Bem, então é isso É só isso Meus Que eu ia mostrar pra vocês Meu Deus do céu Eu tenho que pegar esse A Não, eu tenho que pegar esse A Aí peguei o A Peguei o A Anou o número A Número A? Porque eu falo o número A Não É letra Sou analfabeto Tem outro A Que só tem A então Então é isso Espero que vocês tenham gostado É, dê um like Dê um like Se você gostou De ficar falando o número A Dê um like Porque isso ajuda bastante A navegação desse vídeo E do número A Então se você não está inscrito Por favor se inscreva Para receber mais vídeos desse canal Então Pera aí Obrigado por terem visto e Não Tu bugado Tu bugado Não Tu bugado Tê 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 Eu sei que fosse errado Meu Deus Vai de novo Tê 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 Adeus